Música MK não para, para Música Oi gente Eu estou muito feliz Hoje A gente está aqui Primeiro dia de voz, primeira música O que é que a gente está colocando voz E eu estou muito feliz Deus tem, sabe, honrado Tudo tem saído do jeito que Ele prometeu E com o meu produtor O melhor Meu amigo, meu pai Tem dado o melhor O melhor técnico, gente Do Brasil O melhor marido E o único Alice que está aqui Serginho Que veio ajudar a guiar a voz Alice Minha inspiração E eu estou muito feliz Glória a Deus A Ele é dada a honra e a glória E a gente está fazendo aqui o melhor Para Ele E com certeza a gente vai colher muitos frutos Janela Da Alma Prepara MK não para Senhor Deixa Ele passear No seu interior Abre as janelas da Alma Para ver Eita, música boa Você quer saber se eu gostei? Ninguém viu É inédito É inédito Você precisa crer Se suas águas moram no chão Comece a cantar a canção de si